Pão de ló fofíssimo de nozes. Fazer um bolo de nozes é simples, mas é preciso saber equilibrar sabor sem perder a leveza da massa. Fofíssimo como só um pão de ló consegue ser e com o sabor do bolo de nozes que só ele consegue ter. Se você estava à procura de uma receita especial de massa de nozes, acaba de encontrar simplesmente a melhor receita da vida. É receita para casar. Você vai querer fazer para sempre. Experimenta e aí você me conta. Os ingredientes e a quantidade estão aqui na descrição do vídeo e tem link que te leva direto para o blog. Lá a receita está bem completa. Um beijo! E aí